Este projeto que estamos capitaneando, eu e o deputado Ricardo Salles, é a Frente Parlamentar Invasão Zero. Então, essa Frente Parlamentar vai agora trabalhar nos 27 estados da federação, marcando audiências públicas, conversando com os governadores, pegando as melhores práticas, como, por exemplo, a de São Paulo com o governador Tarcísio, ou a de Goiás com o governador Caiato. Olha, hoje nós temos um dia muito importante. O projeto Regime de Urgência, que foi aprovado semana passada, ele trata de um projeto de lei que pode, sim, enfraquecer muito esses movimentos criminosos. Todo aquele invasor identificado, ele não vai poder ser nomeado em cargo público, não vai poder participar do programa da reforma agrária, não vai poder receber, inclusive, programas sociais como o Bolsa Família. São medidas que já deveriam ter sido aprovadas há muito tempo, que elas estão absolutamente de acordo com o que manda a legislação brasileira, a Constituição. Isso é uma semana em homenagem à agricultura. E na mesma semana, onde temos um número absurdo de 40 invasões em 18 estados, um deboche, um desrespeito à sociedade brasileira e, principalmente, ao agronegócio. Nesse sentido, nós estamos nomeando coordenadores regionais. O grande movimento em resposta a esse abril vermelho, que é o movimento verde-amarelo, da soja, do milho, ou branco, do algodão, ou marrom, do café, foram 40 invasões em 18 estados em 10 dias. São desrespeitos a cada um de nós e, principalmente, ao agronegócio.